Diz pra mim, você é uma pessoa que costuma dar segundas chances? Pois num vídeo dessa semana, os mais usados, eu vou mostrar pra vocês que eu sou dessas pessoas que costuma dar uma segunda chance aos produtos. Falando de dar uma segunda chance, aquele produto que não funcionou de repente pra você naquele momento, mas aí depois você olha pra ele e ocorre o encontro de amor. Vamos lá, o primeiro é surpreendente, hein gente? Primeiro foi assim, veio uma inspiração, um que deu mais ou menos certo, um que não tinha dado certo, os dois juntos deram muito certo, foi o Magia de Unicórnio da Colas. Lembra que eu disse que gostei mais ou menos, eu achei grandes coisas. Pois aí o que acontece, comprei o Poterfessional Pearl, que eu esperava que não fosse tão poterfessional, tão matificante. E aí ele, dependendo do dia, dependendo de como tá a minha pele, você sabia que o Brasil é seco, então eu achava que ele às vezes deixava a minha pele seca demais. Então o que que eu fiz? Eu resolvi misturar três gotinhas do Magia de Unicórnio ao Professional Pearl e deu certo, deu muito certo, ficou maravilhoso. Um equilibrou o outro, o que era seco demais ficou menos seco, o que era pegajoso demais ficou menos pegajoso e os dois juntos formaram o casal perfeito. Eu não ia abandonar o Professional Pearl, não, porque eu sou uma pessoa persistente, mas esse aqui, o Magia de Unicórnio da Colas já tava ali, já jogadinho de lado, eu meio que arrependida, mas o casamento desses dois aqui deu muito certo. Pelo menos no verão. Vamos ver se quando o tempo ficar mais seco, é provável que eu tenha que parar, dar uma paradinha no Professional Pearl. Mas por enquanto, os dois estão sendo lindos e maravilhosos, vale o teste quem tem um Pearlfessional. Mesmo que não seja Pearl e acho que não deu certo, pinga uma gotinha e tem uma magia de unicórnio, pinga umas gotinhas pra ver se funciona. Outro produto que vocês já viram, que eu dei uma segunda chance, na verdade eu recomprei, foi a Base Cushion da linha Make B do Boticário. Tem vídeo resenha que eu fiz semana passada, atualizada dela, dizendo tudo que eu achei sobre ela. Eu resolvi dar uma segunda chance pra ela, porque ela já era uma base boa. E aí eu experimentei na loja, tinha umas coisas pra trocar no Boticário, acabei trocando por ela e fui muito feliz, não usei outra coisa esse mês. Então super valeu eu ter dado uma segunda chance, porque eu acho que a fórmula mudou, tenho quase certeza. O cheiro mudou e o produto que já é ótimo ficou melhor ainda. Então valeu essa segunda chance que eu dei pra esse produto do Boticário. Outro produto que eu dei uma segunda chance foi esse pó Studio Scout da MAC. Ele vem muito naquelas coleções de verão, especialmente como um bronzer. E o barato dele é que ele é mais ou menos o meio do caminho, entre um pó compacto e um pó cremoso. E o que acontece é que eu comprei, mas sei lá, me empolguei no momento. Ele tem um leve iluminado. Ele dá um brilho, ele deixa a pele com um glow bonito. E pra quem já não tem a pele jovem, que costuma vincar, ele não vinca tanto. E aí eu resolvi dar uma segunda chance. Fui arrumar a minha gaveta, né, que ficam nos meus pós. Super complementa bem a base cushion da Make B naqueles dias que eu tô mais suadona. Que eu quero só alguma coisa pra tirar o brilho. Não só pra retoque, na hora da maquiagem mesmo. Então, eu achei que ele foi super negócio reativar ele. Tomara que eu continue sendo feliz com ele, junto com ele nos próximos meses. Outro produto que eu tinha aqui em casa, que eu resolvi dar uma segunda chance. E eu não dava, não era nem porque ele não é... Eu não dava porque ele deixava o meu cabelo muito minguado. E aí agora vocês sabem, quem acompanha meu Instagram, me segue lá. Eu fiz uma mudança, pra quem pode observar aqui, da cor do meu cabelo. Pra eu chegar nessa cor no meu cabelo, rolou uma química que deixou o cabelo estressado. Então, eu recorri a esse produto que deixava o meu cabelo minguado. Que é o Soya One It All. 22 in 1. Da Sexy Hair. Que ele tem soja, cacau e óleo de argã. O que que ele é? Ele é um moussezinho, um livinho, um moussezinho com 22 ingredientes que deixam o seu cabelo mais macio. Então, o que acontecia? Ele deixava o meu cabelo macio demais. E agora que o meu cabelo precisa de um pouco mais de poder, de hidratação. Ele tá vindo com o meu livinho. E tá dando super conta do recado, já tá quase no final. Mas eu tô gostando de usar, dei uma segunda chance. Segunda chance também, bem-vinda. Que deu muito certo. Outro produto que eu tô dando segunda chance também. Que é daquelas coisas... Ai, vou comprar aqui, empolgação, experimenta nascer fora. E na verdade eu descobri que eu gostei mais do pincel que eu usei pra aplicar esse produto do que o produto em si. Foi o Hula Stick da Benefit. Que é aquela versão do bronzeador da Hula. Mas ele não deixa aquele efeito contornão. Ele é um contorninho discreto. Então, assim, eu experimentei ele com aquele pincel gordinho, que é meio azul, que vem. Ficou ótimo. Mas, assim, não é uma coisa espetacular. Mas eu resolvi colocar ele pra uso. Porque ele faz um contorninho. Eu tô numa fase de não querer fazer contorno exagerado. E ele se faz muito bom nisso. De fazer um contorno. Ah, eu quero só dar uma definidinha aqui. Um lugarzinho sem ficar muito marcado. Então, ele é bom por isso. Mas não é um produto extraordinário que todo mundo deva comprar. Mas tá aqui em casa. Bora usar. Bora fazer um contorno discreto. Então, dei uma segunda chance. Tô sendo feliz com ele esse mês. Outro produto que eu parei de usar, porque sou daquelas, né? Que quando o produto tá quase terminando, vai lá e comprar outro. Ainda mais em se tratando de corretivo. Porque eu sou louca do corretivo. E esse corretivo é muito bom. Que é o corretivo Ultra HD da Makeup Forever. O meu é na cor Y337. Esse corretivo é bom, gente. Pra quem tem mais de 40. Ele deixa uma aparência iluminada. Ele não acumula. Tem gente que odeia, tá? Eu sou da turma que gosta dele. Eu acho que ele ilumina a área das minhas olheiras. Eu acho que, por exemplo, pra quando eu vou gravar, ele grava bem. Ele acumula pouco. Eu sou uma acumuladora, né? Tudo acumula pouco. Então, ele tava no finalzinho. Eu resolvi botar ele pra jogo pra ver se ele termina. E recompraria novamente, se fosse caso. Se eu não tivesse 325 corretivos aí abertos. Mas, se eu precisar voltar pra ele, eu recompro sim. Porque é um bom corretivo. E apesar dele parecer, o tubo parecer pequeno, né? Tem 7ml. Ele rende muito. Então, recompraria e tô usando, tô adorando. E é daqueles produtos que você pensa, como é que eu fiquei tanto tempo sem usar. Mas é isso, né? Quem manda ser a louca do corretivo. Então, aí é isso que acontece. Então, o corretivo Ultra HD foi o meu corretivo do mês de fevereiro. Provavelmente vai ser do mês de março também. Revisando com algum outro. Porque ele é um ótimo corretivo. E junto com ele, eu reativei um pincel. Então, a minha paixão com os pincéis, ela vai indo e voltando. De acordo com a textura do produto. De acordo com o momento, né? E assim, tava tudo acumulando em mim. Tudo quanto era corretivo. Mas, voltei pra esse aqui da Sephora. Que é o Pro Concealer número 57. Eu tenho esse pincel há muito tempo. E ele é muito bom pra aplicar corretivo. Ele vale muito a pena, porque ele espalha muito bem o corretivo. E é daquilo assim, ah, por que que te abandonei? Realmente, pra que que eu precisar outro pincel de corretivo? Se eu tenho pincel de corretivo bom. E ele tá me ajudando a não acumular os corretivos. Foi ótimo, excelente ter voltado pra eles. Estamos sendo felizes. E acho que vamos ser felizes por mais um tempo. Então, vamos pros outros produtos que não foram segundo as chances que eu usei no mês de fevereiro. Um produto que eu tô amando usar, que eu, se não me engano, isso aqui é uma cola de glitter. Que é esse Magic Primer da Makeup Atenriê. Mas dizem que se você colocar uma gotinha dele em qualquer maquiagem, ele torna a maquiagem à prova d'água. E, gente, esse negócio é muito bom. Ele é igualzinho uma cola mesmo, né? Parece uma cola. Ele é um líquido transparente, que ele fica meio pegajosinho, sabe? Lembrando uma cola, especialmente depois que ele seca. E dizem que se você misturar ele na base, na sombra, aplicar ele na sombra, ele impermeabiliza a maquiagem, torna qualquer maquiagem à prova d'água. Mais do que o Duraline da Inglot. Olha, ele tá começando a secar, tá ficando pegajoso. E, assim, ele realmente cola, né? Como ele é uma cola, ele ajuda mesmo a colar a maquiagem no rosto. Eu tô usando muito com a base cushion. E eu sinto que a base cushion transfere muito menos quando eu tô com ele. Então, ó, top produto. As vendedoras não vendem baratinho, não. Volta de R$90,00. Mas eu acho que se você pode comprar, vale a pena, viu? Ainda mais se você mora num lugar muito quente, ele ajuda a maquiagem a não derreter tão rápido. O único problema é que, dependendo da quantidade dele que você use, a maquiagem custa a secar. Com a base cushion isso não acontece, não. Mas se for uma base mais hidratante, ela custa um pouquinho mais a secar. O que eu faço é eu aplico uma gotinha dele, bato com um pincel aqui no dorso da mão, aí aplico ele no rosto todo, carimbando, e venho com a base por cima. Eu não estumo a base diretamente nisso. Só se for uma base líquida. Como é a base cushion, eu costumo fazer isso, aí ele seca um pouquinho mais rápido. E mantém a base o dia inteiro no lugar. Muito bom. Vale a pena. Não usei pra colar glitter, gente, porque eu não sou uma pessoa de glitter, tá? Mas ele tá funcionando muito bem pra impermeabilizar a maquiagem. Então fica a dica Magic Primer da Makeup Aterie. Um outro produtinho que eu descobri recentemente foi esse CC Color Correcting dessa marca Altor Girl, que é uma marca da China. E eu comprei na banca da Anda, que é com quem eu comprei as coisas na feira dos importados. Ele custou R$35,00 e, gente, pensa num primerzinho pra sombra e pra área dos olhos. Bom, ele não é daqueles primers, assim, que parecem super potentes, igual o da Urban Decay, não. Mas ele segura muito bem a sombra. Ele deixa a área dos olhos, sabe, lisinha, com aparência de hidratar. Então, assim, tô adorando. Foi uma grata surpresa. R$35,00, assim, e gostei bastante, bastante mesmo. Então fica aí a dica Color Correcting Eyeshadow Primer Waterproof. Então, deixaria a maquiagem à prova d'água. Da Altor Girl, ou DIN. É uma marca chinesa, tá? Outro produto que eu tô gostando bastante é essa lapiseira retrátil da Dylos. E lá vamos, ó. Ela tem a ponta igual aquela da Hourglass e tem um tom que o pessoal chama de tom universal, né? Vamos ver se eu consigo. Get. Get. Ah, quebrei no nosso. E ela tem esse tom aqui, ó. Esse tom universal. Tá vendo? E que fica muito bom na sobrancelha. Ele é muito macio, dá um efeito super natural. Por sinal, estou com ela. Agora, dá um efeito muito natural. Cobre bastante as falhas, assim. Cobre bem as falhas de maneira natural. E, assim, foi uma grata surpresa. Eu acho que ele foi uns R$20,00. Então, assim, tô adorando, gente. Parece coisa da Benefit mesmo. Gostei muito, muito mesmo dessa lapiseira retrátil da Dylos. Então, fica a dica pra vocês aí. Excelente custo-benefício. E outro produto que eu continuo usando, feliz da vida, e eu nunca imaginei que eu fosse me apegar tanto a um delineador preto, é o Tattoo Line da Kat Von D. A ponta dele não é aquela ponta que parece uma esponjinha, sabe? Ele é... São pelinhos mesmo. É igual um pincelzinho mesmo, um pincel de DNA bem fininho. E ele é maravilhoso e dura o dia inteiro. Isso aqui é uma miniatura que, às vezes, tem pra trocar no programa de pontos dessa fora. E eu sou tão louca que já troquei outra pra já garantir. Eu tô usando há meses, direto, praticamente todos os dias. E ainda nem sinal de acabar. Então, vale muito a pena. É o Tattoo Liner da Kat Von D. Eu cheguei a cogitar a comprar daí marrom, que eu sou dessas loucas que pôr no produto, comprar um de cada cor. Mas a diferença do marrom pro preto é tão pouca, que eu pensei, ah, quer saber? Vou pegar outro preto no programa de pontos aqui, e vamos ser felizes mais uma vez, porque eu não vou gastar 125 reais, que é o preço, né, do full size dele, podendo trocar por um preto com uma diferença de cor muito pequena. Então, tô amando. E peguei outro na loja, porque esse delineador é amor. E pra terminar o mais usado desse mês, uma nova paixão que eu já mostrei no Instagram pra vocês, chamada linha lavandinha do Boticário. Então, eu conheci essa linha do Boticário, que foi recém lançada. É da linha Cuide-se Bem. Eu sou apaixonada por lavanda. Esqueci de falar isso no vídeo da louca, mas sou apaixonada. E, assim, o hidratante, ele tem um cheirinho mais fresquinho. O desodorante e o splash, ele tem um cheirinho mais adocicadinho. Mas, assim, é aquele lavandinha, uma lavandinha fresca, mas não é aquela lavandinha, ah, é super cara de sair do banho. Tem um leve toque adocicado, muito gostoso. Esse splash dura bastante. Então, assim, tô amando, amando. Tanto que eu, sei lá, na metade de fevereiro já usei uma quantidade considerável. Tô amando essa linha. Então, fica a dica pra quem gosta de lavanda, a linha lavandinha do Boticário. Esses foram os mais usados do mês de fevereiro, os produtos que eu dei uma segunda chance. Não esquece de deixar o seu like, pra ajudar a divulgar o vídeo e esse canal que vai crescendo a cada mês. Também me acompanho nas redes sociais, especialmente no Instagram, que eu tô começando a ficar louca dos stories. Então, tá tendo stories todo dia. Tem atualização no Instagram todo dia. O endereço é arroba claumelo blog. E acompanho também o blog claumelo.com Onde tem um monte de resenha que eu fiz ao longo desses nove anos. Algumas novidades. Coisas que estão bombando agora que eu já conheci e já tinha feito resenha. Então, também passa lá pra dar uma visitinha. Todos os endereços, caso vocês não tenham conseguido pegar, estão aqui na capa do YouTube no box de descrição. Um beijo. Se eu não queria vídeo com erros, tem uns vídeos com erros. Gente, você vai se acostumando que tudo cai da minha mão, bicho. Ai, senhor. Gente, faz um saco. Um corretivo. Não é corretivo. É vermeador. Do black friday. Frider. Frider. Black frider. Gente, as pessoas às vezes, as marcas querem se mover engraçadinhas e deixam nomes confundidos de falar até pras pessoas falam de xílios de frescura foi ótimo seria de frescura? que frescura? ai, não vou gostar esse é